Olá, meu nome é Isabela Dolabella, eu sou chefe de cozinha e hoje, a convite da Gimme More, vou ensinar vocês a fazer um talharim de pupunha, que nada mais é do que uma pupunha em formato de talharim. É um dos pratos mais pedidos no meu restaurante, é um talharim trufado. Abobrinha, o que você quiser. Vou ensinar pra vocês um molho branco trufado, que é o melhor que tem e o mais fácil de fazer. Vem comigo! A gente vai refogar o alho, a cebola e aí a gente vai entrar com o creme de leite fresco. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele com a gui, com pimenta caiena, que ela tá vendo a corzinha dela? Ela já vem temperadinha com a pimenta. Vou refogar o alho e depois a cebola. Meu alho e minha cebola já estão aqui refogadinhos e agora eu vou entrar com creme de leite fresco, que é a base do nosso molho branco. Então, eu vou deixar ele reduzir, ele vai, sei lá, perder um tercinho aqui da quantidade dele. Então, enquanto o meu molho tá aqui reduzindo, eu vou fazer a pupunha. Vou fazer a minha pupunha com a gui-me-more tradicional. Então, eu vou fazer aqui com a gui tradicional. E aí é bem simples, é só a gente refogar o talharim sem nada, porque todo sabor, todo tempero vai tá no molho. Então, eu vou só colocar sal e pimenta do reino, nada além disso. Então, tá aqui. Agora, eu vou colocar um pouquinho de sal na minha pupunha. Salsinha e cebolinha. E a minha pupunha já tá pronta. Eu poderia servir ela assim, que já tá deliciosa na manteiga gui. Mas, a gente vai servir com o nosso molho branco, porque eu quis ensinar esse molho branco pra vocês. O prato tá pronto, mas eu vou finalizar com o meu azeite trufado, opcional, tá? Se você não gosta, não tiver em casa, não precisa colocar. Só um pouquinho, ele já é bem fortinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Bom apetite! Bom apetite!